Oi gente, tudo bem? Hoje é um outro vídeo especial porque eu vou gravar uma tag com a Sofia Sim, é aquela tag das 5 perguntas, só que é a versão cinema Então a primeira pergunta é, em que filme você gostaria de morar? Eu começo? Vai lá Bem, eu pensei em um milhão deles Pensei em Star Wars, Jurassic Park Com certeza eu escolheria um faroeste, que vai ser Bud Caster, The Sanders Kid E aquele tempo pra mim tudo bom, o oeste, Estados Unidos e tal Nossa, tô me sentindo muito gay agora Eu pensei em escolher um filme da Disney, um desenho da Disney Porque os desenhos são as coisas mais lindas, tipo animais que falam A coisa ruim do mundo é só um personagem geralmente A maldade se resiste a uma pessoa, é bem mais fácil Só que não, eu acabei escolhendo Meia Noite em Paris, do Woody Allen Nossa, demais Nem tanto por causa de Paris, até que deve ser super legal morar em Paris Mas porque, pra quem não assistiu o filme, o personagem, ele é um americano Que tá em Paris com a noiva dele Quando dá meia noite numa certa rua, ele encontra personagens, tipo escritores, artistas, cineastas Da década de 20 E ele começa a voltar no passado todas as noites Então é super legal Não, isso é muito bom A Paris da década de 20 é demais mesmo Tem aquele filme também do Modigliani Que mostra também bem a sanata Escritores, Picasso, Renoir Sabe, é apaixonante Mas ainda fui com o Modigliani dessa vez Porque pra mim, Bang & Gork, tá A segunda pergunta é Qual personagem de filme você gostaria de ser? Então Depois de uma etapa, aquele desistencial Porque eu fui de Forge Gump A Cinderella Sério, foi tenso Foi muito tenso Pensei em Darth Vader Nossa Eu me concentrei bastante pra não pegar um filme baseado ou em livro ou em história em quadrinhos Porque assim, pegar o Coringa ia ser divertido e tal Eu seria muito massa Só que não é o foco O foco é filme Apesar de... Você tá entendendo, né? Então assim, eu vou ficar com um personagem que é meu xodó Desde que eu era muito pequena Que é o Indiana Jones Eu seria o Indiana Jones Eu sou misturada Desde que eu era muito, muito garota Verdade Marcou bastante Sei lá, arqueologia, história Eu pensei que você ia falar o ladinho Mas eu não sei Então Como eu tinha essa obsessão que eu precisava falar de algum desenho da Disney Não, espera Não Quem que eu vai escolher? A Bic? Não, mas é a Leal não, né? Não, não é a Leal É a Bela Ah Da Bela Da Bela é a Bela, né? Ah, não Tem muita Bela na Disney Ah Não, eu Eu Só porque eu não aprendi da cama Eu não vou lembrar de nenhuma agora Eu pensei que você ia falar a Bela Superpússil Da Bela do Mercina Ah, mas ela chama... Aurora Aurora Enfim, é a Bela, da Bela e a Fera Jusque gay Não, continua Eu quero saber por quê Por quê? Porque eu tinha essa necessidade de falar de um desenho da Disney E você não foi a Dori Ela é muito mais divertida Porque eu não tenho essa necessidade de ser um peixe Essa é a minha esposa Eu tô brincando, vai, continua Onde está a Bela? Você fala baleiense Você é muito mais divertido É, eu falo baleiense Facilidade Fui Eu até pensei A Sofia vai falar da Ariel Só que Assim, no sentido de eu ser a Ariel É Só que o Eric não é tão legal quanto a Fera, sabe? A Fera dá uma biblioteca pra Bela A Fera... Muda? A Fera tem pelos Vamos ignorar a parte da Fera A Fera é super legal Vamos ignorar a parte da Fera Qual filme você mudaria o final? Então, eu também pensei muito Mas eu também não pensei tanto assim Porque... Não, mas eu pensei assim Eu pensei em vários filmes em que Não que eu não gostei do final Mas é que eu chorei tanto Que o final poderia ter sido diferente Um deles com certeza vai ser A vida dela O Roberto Menino não precisava morrer Tá entendendo? Sabe? Nas Estas Malditas A vida dela é um filme maravilhoso É um filme lindo Não, é de choragem Sabe? E com certeza é a vida dela A minha escolha também envolve muitas lágrimas Eu mudaria o final de Maradentro Que é o filme com o Javier Bardem Eu pensei nesse também É porque o filme tem toda uma questão de eutanásia Então assim, sem contar o final do filme Mas... Ah, e outra coisa Eu tinha que citar esse filme também Tipo, era... Nossa, eu contei o final do filme Na vida dela É, spoiler básico Spoiler básico Desculpa Não, mas gente, não muda nada O filme continuou com o mesmo dia O personagem do Javier Bardem Você sabe o nome dele em espanhol? Javier 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 É super incrível Pegava outras mulheres por aí E aí um dia Na praia da cidade dele Ele bate com o pescoço no banco de areia E fica trenaplégico Ele fica preso à cama, digamos Quando começa o filme já tem 20 anos e isso E ele quer morrer Então a discussão é sobre eutanásia E o final é tipo assim Eu gostaria que tivesse dado certo, entendeu? Que ele tivesse... Não, calma Que ele não tivesse Não Ele conseguisse o que? Ele almejava, entendeu? Porque ele vai em todas as instâncias jurídicas Pra conseguir fazer eutanásia De forma legal Porque era uma bandeira que ele tinha Não legal de divertir A eutanásia continua sendo proibida Então pensa Se já é uma coisa super difícil de discutir Quando é a família que quer desligar os aparelhos do parente e tal Que tá em estado vegetativo, sei lá Imagina a pessoa mesmo O cara falou Eu quero morrer E o estado fala Não, você não vai morrer, querido Você não pode se matar Então o final do filme Podia ter sido diferente Enfim E é um filme que eu chorei Ah, eu entendi agora É, eu gostei Mas não é só o fato É o todo o que ele está entendendo Legal E foi um filme que eu chorei horrores Eu senti que dava dó de ver a menina no cinema Morrendo de chorar Mas é um filme lindo também É o da Bela É, muito lindo Apesar de que já ganhei nesse filme A quarta pergunta é Que filme você gostaria de ter dirigido Ou alguma coisa assim Com certeza seria um musical Eu sou apaixonada por musicais Apaixonada Muito, muito mesmo Aí Não, sem querer te interromper Mas já te interromper Tipo, A Bela e a Fera é um musical também Imagina lá você Conhecendo o seu príncipe encantado Aí você começa a cantar no meio da neve Morgana, qual que é a graça de dirigir um desenho? Não, não estou falando de dirigir Eu estou só defendendo o desenho que seria um personagem Desculpa Então eu sou muito apaixonada por musicais Eu gosto muito de verdade de assistir vários Decoro a fala de todos Decoro a música de todos Chega a ser irritante Se você quiser fazer uma demonstração Para a gente É O Angústia, hein Não Chega a ser irritante O meu Angústia tem 5 mil músicas 2 mil São trilhas sonoras O Angústia seria uma ótima escolha Mas eu já enjoei É meio piegas Não sei, desde o que é de chicado Figurino Direção de arte Para mim está tudo entrelaçado Para mim é tudo maravilhoso O roteiro é muito bom As músicas são muito boas O tango na cadeia foi demais Enfim Eu dirigi a música Com certeza de chicado Eu não consigo pensar num filme Que eu gostaria de ter dirigido Porque assim Sabe? Não Como assim? Não consigo me imaginar dirigindo um filme Se fosse pensar em direção mesmo Acho que algum filme do Las Mãe Trier Seria alguma coisa Apesar de eu só ter assistido dois Que foi o Anticristo e o Dogme Mas eu acho massa os filmes dele E... Não continua É porque Dogme e Pili pra mim é um saco Sério? Nossa, eu assisti só uma vez É um filme tão bom Nossa, eu não achei nem um pouco Sério? Não Eu acho que eu... Não todo mundo fala que Dogme e Pili é muito bom Eu sou a única que sou do contra Eu acho que eu tenho de X1 de novo O Anticristo, quando eu assisti no cinema Duas horas depois do filme Meus músicos estavam todos tensos Você chegou a assistir? É o Anticristo aquele de 2006? Não Esse é a profissão Não Mas não tem nada a ver o X1 Tipo assim, não é de um... Ah, não é... Não é... É uma profissão É, não é demônio Eu acho que eu não assisti isso de novo Eu ia falar que é com Duende Verde Ah, é Cunha de Fogo Ah, eu sei que é esse Mas eu não acho que eu não assisti Eu desvirtuei um pouco a minha resposta Tá, pra essa pergunta E eu pensei em qualquer tipo de forma de participação no cinema Seja com atriz Ou com produção Qualquer coisa assim E a minha resposta é Eu gostaria Eu gostaria de ser figurante num filme Figurante Figurante, você não é Porque, olha só o que legal Imagina Eu não tenho UR Tipo o Guajador É, tipo o Guajador Não, ou até Senhor dos Anéis Eu queria citar a mesma coisa que você tem na outra tag Mas imagina você ser figurante de, sei lá Você ser um orc Você tá assistindo Você tá assistindo o filme E aí você fala Eu participei desse filme Você pode não se achar no filme Mas você estava lá, entendeu Você tirou uma foto Uma foto com um frobo Sei lá, de orc Assim Não sei Alguma coisa que fez muito sentido na minha cabeça Sei lá Eu queria ser figurante de um filme assim De super produção Deve ser muito massa No Harry Potter Eu tava com falta de figurante Eu não sei se você lembra Mas tem uma menina Que ela aparece Uma vez Como na casa do Ufa Lufa Aí depois aparece Novo que ela é na casa do Corvinal Não É a mesma atriz Aí podia ser me chamada Nessa época eu já Era louco pro Harry Potter Então Eu tinha idade e tal Pois é Exato A Warner tava com falta de verbo A última pergunta, né Qual título de filme você acha mais fantástico? Eu não queria pegar um filme baseado no livro Mas esse título Eu não pude escapar É um título maravilhoso E ele diz muito em si Muito filosófico Muito poético Que é a insustentável A leveza do si Esse filme é maravilhoso Esse título é maravilhoso Esse título diz muita coisa E esse livro O livro é muito bom E o filme é muito bom também Sabe? Kant Nietzsche Tá tudo entrelaçado, sabe? Eu achei esse título emblemático Não, é um título muito bonito mesmo Eu só tô pensando nas minhas respostas Eu sei que tipo Eu escolhi um título de um filme que a gente assistiu Que foi o único filme que eu assisti da Mary Lou Foi... Ah, tudo mais quente Quanto mais quente, melhor É um título muito bom mesmo Mas os títulos dos filmes da Mary Lou São todos engraçados O pecado mora ao lado Os homens preferem as loiras E aí É um título divertido É Então É isso Alguma configuração no final Ah, eu gostei muito de fazer isso aqui A gente devia fazer mais vezes Então Eu só quero indicar algumas pessoas pra tag Vou indicar o Videl Dos ratos letrados Tá? Eu nem falei com ele Mas você tá indicado O Videl Eu vi você falando que quer falar sobre filmes também no seu canal Então Essa é a sua oportunidade De começar a falar sobre filmes Então você está indicado Eu quero indicar também O Guilherme Do Lupins Geek E outra pessoa que eu quero indicar Que é o Douglas Do Mood Don't Play Os dois tem canal de gameplay Então Talvez seja o caso De fazer uma nova versão pra tag Que seria Cinco perguntas versões games Ah, eu sou boa Eu quero participar disso também É a seguinte Me indica Fim sabe Eu tomo coragem No caso Surgiu uma blogueira Agora nesse vídeo Então Eu vou indicar a Sofia Pra fazer a versão game Mas vocês também estão indicados Guilherme e Douglas E por último Eu vou indicar o Bruno Teófilo Do Aidan Experience Só um comentário rápido Algumas pessoas elogiam a minha vinheta E tal Eu fico super feliz Quando alguém fala da minha vinheta Mas Eu não conseguiria ter feito a vinheta Se não fosse pela ajuda do Bruno Porque Tem uma mão segurando o livro E a outra digitando As duas mãos são minhas E eu precisei ficar Parada Umas duas horas Fazendo cada letra Assim E quem trocava Os livros do fundo Que passa E colocava as letrinhas E tirava a foto Era o Bruno Então Obrigada de novo Por isso E agora Acreditado Um vídeo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi super divertido Então A gente se vê nos próximos vídeos Tchau Tchau